Lógico, se você pode ter um computador já melhor para você começar, ótimo, né? Quanto melhor, corta. Quanto melhor, melhor. Vamos lá, 3, 2, 1. Salve, salve, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Produção do Mercado 3D. Eu sou o Felipe Ferreira e hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que é bem interessante, principalmente para quem está começando nessa área, né? Já começou, ainda está cogitando ali, já está dando uma sondada para começar na computação gráfica, que é qual computador você precisa para começar, né? Para você começar a utilizar os softwares, porque, assim, inevitavelmente, a gente precisa de um computador. Não me diga! Só que a gente já tem meio que esse costume de achar que você tem que ter um super computador para começar, né? Que você tem que ter um computador da NASA, tem que ser algo que aguente aí esses PCs, é tipo a PC Gamer, né? Para rodar todos os tipos de jogos mais pesados e tudo mais. Quando, na verdade, para começar, né? Para você iniciar na carreira aí, que você vai começar devagar e tal. Você não já vai começar fazendo super renders, sei lá, cenas pesadíssimas, um shot de avatar. Você vai fazer coisas leves ali, modelagem simples, textura simples, né? Você vai utilizar bastante ali o Photoshop e tal. E eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, uma coisa que muita gente perdeu até o costume de ver. Que são os requisitos mínimos dos softwares que você vai utilizar. A gente tende sempre a olhar primeiro ali o computador, qual computador vai utilizar e tal. Mas, na verdade, para quem está começando, às vezes você tem aí um... Já tem um orçamento um pouco mais limitado e tal. Você se prende muito a um computador de 10, 15, 20 mil reais. Não, você pode começar devagar. Você já consegue pegar trabalhos que o seu computador suporta. E depois você vai subindo o nível, vai melhorando conforme você vai pegando os trabalhos. Ou você vai tendo uma rendinha ali. O importante é que você consiga começar a estudar, né? Esse é o ponto principal. Que você não fique esperando pelo computador super potente para você começar a trabalhar. Porque você vai começar devagar, num ritmo lento. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí dos computadores, tá? De qual computador você precisa começar. Muita gente costuma começar com o notebook. É bem normal. Eu posso dar o meu exemplo. Eu comecei com o notebook. Meu notebook era um... Era um Intel. Acho que era um i7. Ele era até muito bom na época. Porque eu comprei, né? Foi pedir para usar o cartão da minha mãe na época. Foi em 2015 isso. Eu queria começar a estudar. Bom, como eu já contei a minha história algumas vezes. Mudei para São Paulo e tal. Eu comprei o computador. Levei esse notebook para São Paulo. Eu falei, vou fazer aonde eu puder. Se você pode começar o computador melhor, perfeito, né? Quanto mais potente o computador, melhor para você começar. Mas a gente está falando especificamente aqui, né? De quem tem o orçamento mais limitado. E precisa começar realmente mais devagar. E para não ficar esperando meses, até anos, para você ter um computador melhor. Vamos começar como cada um pode, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar a minha tela aqui para vocês. Antigamente, né? Queimadas antigas. Hoje eu tenho 33 anos. A gente está em 2022, tá? Tenho 33 anos. Então, eu estou relativamente mais velhinho aí. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, né? Bastante tempo atrás. A gente tinha o costume de comprar... A gente não era normal ficar baixando programa e tal. Agora a gente tem hoje super rápido. A internet super rápida. Então, a gente... Programas, jogos e tal. A gente comprava muito em DVDs, né? Que vinham em revistas. Nas bancas, você comprava de software, de jogo. Principalmente jogo demo. E sempre ali estampado, na frente grandão ali. Muitas vezes já tinha um requisito mínimo para você utilizar. Por quê? Porque era uma época de computadores mais fracos, né? Era muito difícil. Não era todo mundo que tinha acesso ao computador. Por isso que era muito comum ter lan house, né? Aí os cyber cafés. Esse costume, né? A gente perdeu um pouco com o tempo. Porque, né? Ah, a era da informação. Tudo muito rápido e tal. Você baixa o programa ali simplesmente muito rápido. Se você ver que não vai rodar, você descarta. Você vai para outra. Você nem se preocupa mais com os requisitos mínimos. Então, se você quer dar... Se você precisa realmente pesquisar muito. Para entender qual computador você vai precisar para começar. Você pode ir nos requisitos mínimos do software. Então, eu separei aqui quatro programas. Que são aí um dos mais utilizados atualmente. Para a gente trabalhar para os freelancers que a gente faz. Uma pipeline de produção. Basicamente, com esses quatro programas aqui. Ou três, né? Que pode ser o Maya ou o Blender. Você já consegue começar a trabalhar sem problema nenhum na área. Muita gente trabalha ou só com o ZBrush. Muita gente trabalha ou só com o Maya. Muita gente trabalha também ou só com o Substance Painter, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho desses quatro. Para você entender qual computador você pode começar. Aí você vai pesquisar um computador. Que esteja dentro dessas especificações. Caso, né? Você não possa ter um computador um pouco mais forte. Então, não fiquem esperando aí computador na NASA. Computadores super potentes. Super, é... Como é que fala? Esses computadores de servidores. Não, vamos no que cada um pode, né? Depois você vai melhorando. O importante que eu falei é começar a estudar. É verdade. E aqui eu tenho, ó... Dentro do... Eu vou começar pelo Autodesk, tá? Porque já que eu sou um Autodesk Fan. Eu sou da... Eu trabalho bastante com o Maya. É o software que eu mais trabalho. A gente tem aqui os requisitos do Maya, tá? Ele é bem mais simples. O Maya é um software muito grande. Então, a gente está falando principalmente do software em si, né? Aqui ele não vai considerar os plugins, por exemplo. De renderização. Como Arno, de Redshift e tal. Aí já a gente parte para outro... Para um outro patamar. Mas, por exemplo. Se você quer... Já quer começar a modelagem no Maya. O Vase. Fazer até alguns renders simples. Tá? É o que o sistema está indicando aqui. Né? Que é um requisito mais simplificado. Porque realmente é um software... Ele é relativamente muito leve para você começar. Conforme você vai avançando nele... Aí ele vai começar a exigir um pouco mais da sua máquina. Mas, por exemplo. Só de modelagem. Você leva uns meses aí estudando para você melhorar as técnicas e tudo mais. Então, dá para levar numa boa aqui. Tá? Aqui ele fala de uma RAM, né? De memória de 8 GB. 16 GB recomendado. A maioria dos softwares falam aí de 8 GB. Tá? Então, com 8 GB você pode começar sim. Foi como eu comecei. Meu notebook tinha 8 GB de memória. Eu trabalhei com meu notebook mais ou menos em um ano e meio. Quase dois anos até eu conseguir comprar meu primeiro computador. Que também não foi lá essas coisas. Né? Eu fui evoluindo conforme eu podia. Né? Como eu falei. Vai no ritmo de cada um. Aqui é um espaço que ele precisa de instalação. Né? É relativamente leve. Ah, ainda que óbvio. Mouse e tal. Mas aí ele fala aqui que qualquer um pode ser. Né? É um processador Intel ou AMD. Né? De... Ele fala de um Windows 64 bits aqui. Mas, se não me engano, também rola no 32. Tá? É realmente isso aqui é mais simplório. A questão do Maya. Então, um notebook aí. Vamos colocar um... Como ele falou aqui. Um Intel AMD. Vou colocar um Ryzen 5. Que é um mediano. Ryzen 5 com 8 GB de memória. 4 GB ali de espaço na HD. Lógico que você vai ter. Sempre que tem mais espaço sobrando. E, se possível, já tem uma placa de vídeo aí. Uma placa de vídeo aí. Pode ser meio básica mesmo. Pra você, se precisar, começar a renderizar algumas coisas. Então, o Arnold, por exemplo, não renderiza placa de vídeo. Ele vai usar o seu CPU. Então, vai ser um render CPU. Com o Arnold, você já consegue fazer alguns testes de render. Como eu falei. Com o Maya, você consegue ir se adaptando. Já que você tem vários plugins ali dentro. Pra renderização. E tal. O Maya. É um software tranquilo pra começar. É... Pra começar aí, você estudar o 3D. E como é um software que tá englobando muita coisa ali. Menos a parte de textura. Você já consegue estudar muita coisa de modelagem. De um vez, até de animação. Tá? VFX também. Mas aí, VFX é uma coisa realmente muito pesada. Exige muita memória. E muito processador. Então, aí já... Você começa um pouco mais devagar. Mas aí, VFX, a gente já tá falando um pouco mais de outra área. Pra começar no 3D, pode começar pelo VFX. Mas, normalmente, a gente começa por outras áreas como modelagem, animação, render, texturas. E... É isso. Agora, os outros que eu vou mostrar, eles são muito parecidos. Por exemplo. Eu vou primeiro pro Blender aqui. Que é um que você pode... É um que você trabalha no lugar do Maya. É muito utilizado hoje em dia. Tanto pra pipeline de produção. Como pra pipeline de games. E por ser um software free, chama a atenção de muita gente. E o Blender é um ótimo programa pra começar. Você... Principalmente por ser um programa gratuito. E porque é um programa muito leve. Ó. A gente tem os requisitos aqui do sistema. E aí, ele tem aqui, ó. Os mínimos e os recomendados. É sempre muito importante ver isso. O mínimo. Ele bota um computador realmente bem fraquinho aqui, ó. Um i3. Você já consegue rodar o Blender com 2GB de memória. Uma placa de vídeo de 2GB. É sempre muito... É muito importante. Dentro do 3D. E se você conseguir inserir uma placa de vídeo no seu configuração. É... Isso é ótimo. Porque a gente acaba tendo que utilizar pra algumas partes de renderização ali, viewport. Principalmente a parte de pintura no Painter. Que a gente vai olhar ali agora também, tá? E, ó. O Blender é muito leve. Pra você começar, ele pede aqui 500 MB de espaço. Então, olha. Aqui, né. Talvez algumas pessoas nunca tenham visto isso daqui. Vocês nunca viram um requisito mínimo do Blender. O que ele tá falando aqui é que com esse sistema, com essa configuração, você já consegue rodar o software. Muito... É um computador bem fraquinho mesmo aqui. Que muita gente, né. Ou já deve ter, ou tem condições de ter um computador nessa configuração. Lógico. Se puder ter um pouco melhor que isso aqui. Você já consegue ter um desempenho, né. Melhor durante os seus estudos, né. De velocidade ali e tudo mais. Não que vai melhorar a sua qualidade exatamente. Seu estudo é gradual. Então, pra começar, eu acho muito bom. Realmente. Se você já puder ter um computadorzinho um pouco melhor. Mas o requisito mínimo tá aqui. Com isso aqui, você já consegue rodar. Às vezes, esse aqui já é um computador que você tem aí há muito tempo. Então, já consegue começar a ajudar o 3D. E, lógico. Tem um recomendado aqui. Que ele já dá um salto gigantesco. Ele tá falando aqui. Ah, o sistema operacional, tudo bem. Não muda. Mas ele já tá falando aqui de um Intel i9. 32 GB de RAM. E oito de vídeo, né. Tem um salto enorme. Que é muito mais que o dobro. Que o triplo. Do que o mínimo. Mas aqui a gente já tá falando de um computador super potente, né. Pra você já... Isso aqui já são trabalhos bem mais pesados. Aqui você vai trabalhar com realmente cenas muito pesadas e tal. Que não é o caso de um iniciante. O iniciante não vai fazer cenas super pesadas. Não vai fazer um jogo completo. Não vai fazer um filme sozinho. Vai começar a estudar. E a gente tem aqui o ZBrush. Que é um programa... É um software de modelagem, né. Que é esse que também é muito conhecido. Muito utilizado. Um software de modelagem orgânica. Todo mundo conhece, ou a maioria conhece o ZBrush, né. É um software excelente pra começar. Você consegue fazer o que o ZBrush faz também no Blender. Porque o ZBrush é um software pago. O Blender é o único gratuito aqui dessa lista. E ele faz um pouco de tudo. Mas quando você parte da parte específica, o ideal é que você utilize o outro software de especialidade. Nesse caso o ZBrush é um software de sculpt muito utilizado. E a gente tem aqui os requisitos mínimos e os recomendados também. O mínimo, né. É um pouco mais... Ele exige um pouco mais do que o Blender, por exemplo. Então ele fala aqui de um core 2 do equivalente, né. Um pouco pra cima. Um pouco mais de vídeo. Ele tá falando aqui de 4GB de RAM. 8GB de espaço no seu HD. E isso aqui é muito importante, tá. Uma tablet com caneta. É a que eu tô utilizando aqui agora. Utilizo pra usar o meu computador normalmente. Você até consegue modelar no ZBrush com o mouse. Mas não é o recomendado. O ideal é que você faça com uma caneta, né. Muito melhor. Porque você tem muito mais controle. Você tem controle de pressão ali e tal. E é o normal. E aí uma tablet, vamos colocar aqui que ela tá custando a partir de uns 250, 300 reais. Você consegue até encontrar tablets usadas. Ou um pouco menos. Mas uma tablet iniciante. Uma da Wacom aí. Acho que é uma coisa de... É tá a partir de 250, 300 reais. Aumenta um pouquinho o seu orçamento, mas também não é tanto. Se você quer focar na modelagem. Eu acho muito importante você tentar incluir uma tablet no seu... Na sua configuração. Aí. Tá. E aí o monitor aqui, lógico, né. Ele vai falar só da resolução. E a placa de vídeo. Ele não fala nem aqui... Ele não tá nem especificando aqui quantos gigas. Ele só tá falando aqui de compatível com o OpenGL ou superior. Esse... Ou... E Vulkan. Que eu não sei nem o que que é isso. Mas é porque o ZBrush, ele pega mais na memória RAM. Tá. Do que na placa de vídeo. Então você tem mais aqui o lance da tablet do que a placa de vídeo. Tá. E agora, vamos lhe falar do Painter. Esse aqui que eu tava muito afim de falar. O Painter é desses daqui. Acho que é o que exige um pouquinho mais. Porque ele vai precisar mais de vídeo e de memória. Né. E aí a gente vai falar aqui dos requisitos mínimos, ó. Eu tô vendo aqui no site da Steam mesmo que você consegue ver. Você também consegue ver pelo site da Adobe, né. Que é a empresa por trás do Painter. Mas é que você fica mais fácil pra gente, né. Ele tá falando de um Core i3 ou um Ryzen 3. Que é um processador de entrada aí. Memória RAM de 8. Então ele já pede um pouquinho mais do que alguns outros, né. Por exemplo, o Blender. Pô, ele pede bem mais do que o Blender. E aqui entra a questão. Ele pede a placa de vídeo já pra começar pelo menos uma Mi60. E a que eu comecei... Ah não, essa Mi60 já foi no meu segundo computador. Quando eu tinha a minha... O meu notebook, eu não lembro qual era a configuração. Mas era bem menos. Eu acho que não sei se era umas 700 e pouco, 800 e pouco. Mas ele já pede aqui, ó. Inicialmente pelo menos uma GTX 1060. Já um pouquinho elevado. Porque o Painter é um software de pintura, né. Um software de pintura 3D. Excelente. Assim, muita gente utiliza. Já tá sendo muito utilizado. Tanto pra game, que foi como ele foi pro motivo principal que ele foi lançado. Quanto pra produção, filmes e comerciais. A gente utiliza muito o Blender no dia a dia. Eu uso praticamente todos os dias. E... Ele utiliza muito ali na Viewport. Ele usa o processamento da placa de vídeo. Pra poder você conseguir visualizar suas texturas. Fazer suas pinturas e tal. Se você não tiver uma placa de vídeo, você não consegue rodar o Painter. Ele vai... Eu acho que não sei se você chega a conseguir abrir. Mas ele não vai aparecer ali na Viewport. Você não consegue dar alguns erros. Você não consegue pintar, tá. E um pouco mais de espaço no disco. Ele pede 10 GB aqui. É o que mais pede espaço. De todos os outros que eu mostrei. E esse daqui... Nesse caso, ele só é pra pintura. Você não consegue fazer nada. Igual no Blender, que você consegue fazer tudo. Até a pintura você consegue fazer. Esse aqui você só pinta. Você não consegue modelar. Você não consegue animar. Você não consegue fazer nada disso. É só pintura. Tá. Mas, como eu falei, é um software. Ele é barato. É um software relativamente barato. Eu acho que de assinatura é o mais barato de todos que eu mostrei. Tirando o Blender, que é gratuito. E só que ele pede um pouquinho mais do seu PC. Mas, assim, pra quem gosta dessa área, é excelente. O ideal é você ter um computador legal aí pra você fazer essas pinturas. É uma área que tem muito trabalho. Bastante trabalho mesmo. Tem muito frila aí. Na parte de Look Dev, lógico. Tô falando da pintura no Painter. Mas, aí, o ideal é que você, pra trabalhar com isso, você também já vai levar pro software de renderização. Que, no caso, seria um Maya ou Blender. Pra você criar, fazer a montagem do Look Dev. Tem aqui os recomendados. Aí ele já dá um salto bom aqui também. Também tá falando aqui de um Core i7, um Ryzen 7. Dobrou a memória aqui, foi pra 16 GB. E a placa de vídeo aqui também deu um salto bacana. Que já foi pra uma GeForce ideal, né? Aí, a partir de uma 2080. E, realmente, uma placa de vídeo, quanto melhor a sua placa de vídeo, seu desempenho no Painter fica muito, muito melhor. Você consegue fazer pinturas de objetos muito mais complexos. Maiores, com mais texturas, mais resolução, etc. Mas, só pra repetir aqui, pra reforçar. Você não vai começar por esses objetos super complexos. Isso leva um tempo. Leva meses ou até anos aí pra você aprimorar. Você chegar ao nível de fazer coisas muito complexas, né? A ponto de precisar de supercomputadores. Então, vamos lá. Pra fechar, pra realmente, pra você começar no 3D. Como a gente viu aqui, todos os softwares, os requisitos mínimos. Tirando o Painter, que exige um pouquinho mais. Os outros são computadores super de boa, né? A gente não precisa mais se preocupar tanto aí. Ter um melhor computador e tal. Ficar anos aí juntando dinheiro pra comprar um computador. Você consegue começar a estudar na área do 3D. Com um computador mais tranquilo. Vai levar um tempo. Tem que considerar que você vai levar um tempo até atingir um certo nível. Pra você ter um computador super forte. E nesse meio tempo, você vai juntando uma grana ali. Ou até consegue começar a pegar frilas aí. Só de modelagem, só de UVs e tal. Você vai fazendo contato nesse meio tempo. Vai fazendo network, entrando em grupos. Conforme você vai subindo o nível, tanto de network e tal. Como de qualidade. Você vai também tendo tempo ali pra você poder trocar de computador. É claro. Então, eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Que vocês consigam aí ficar mais tranquilos em relação ao computador. O importante é não deixar de começar a estudar. É uma área que você precisa de um tempo. Vai levar um tempo. É gradual. Então, desejo aí que vocês consigam já iniciar nessa área. Qualquer dúvida, eu tô sempre à disposição. Convido vocês aqui já, se quiserem, a assinar o Produção do Mercado 3D. É a escola que eu tenho. Onde tem todos os tipos de conteúdo. Principalmente pra iniciantes. Boa parte dos conteúdos que eu faço ali, você consegue fazer o computador mais iniciante. O link tá aqui na descrição da minha escola. Tá ali, tem todas as informações. Vocês vão saber todos os modos. Vão ver ali as capas. E a descrição de todos os modos. Assim, vocês vão saber o que vocês poderiam estudar na minha escola. E qualquer dúvida, eu tô sempre à disposição. Tanto no Instagram, podem me mandar DM. Eu respondo todo mundo, todos os dias. Tem o nosso grupo no Discord, que também tem o link na descrição. Tá tudo aqui. O link da escola, o meu Instagram. E o grupo do Discord, onde a gente troca ideia ali. E as pessoas também se ajudam. Tem um grupo ali. Tem um grupo exclusivo só dos alunos. E tem o canal aberto, onde todo mundo se ajuda ali e tudo mais. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam começar nos 3D. Que vocês já deem um primeiro passo que é o mais importante. O restante acontece aí, naturalmente. É uma consequência de todos os... Uma junção de esforços aí. Um abraço, então. Fiquem com Deus. Bons estudos. Vejo vocês numa próxima aula e no próximo vídeo. Valeu, fui!